Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é necessário modificar minha voz. Meu nome é William, eu já enviei um relato aqui pra você, um depoimento meu do tempo que eu passei na Ilud, né, que foi dos meus 15 até meus 20 anos de idade, hoje eu tô com 35 e como você divulgou meu áudio, eu ouvindo ele, eu acabei percebendo que eu esqueci de comentar no final dele um dos motivos, ou vários motivos, né, que me levaram a sair da Universal, né, então eu me senti na, digamos, na necessidade de te enviar novamente um áudio aí dizendo os motivos, né. Quem me colocou lá dentro, digamos, quem me apresentou a Universal foi um parente meu, um primo meu, né, ele tinha a mesma idade que eu, nós jogávamos bola, era, eu estudava na mesma escola, né, nós tínhamos a mesma idade, então um dia ele chegou lá pra mim na minha casa, né, me falando sobre a igreja, eu me interessei, achei interessante a forma como ele falou, eu vi a mudança nele, né, e eu fui lá conhecer. Conforme ele avançando lá dentro, digamos assim, ó, subindo de cargo, entre aspas, digamos, ele ia subindo na hierarquia da Universal, pra obreiro, auxiliar de pastor, depois pra pastor, eu vi que ele ia se tornando cada vez mais frio, sabe, mais frio, Davi, a ponto de dia das mães, ele não dá um abraço na mãe dele, sabe, dizendo que é só uma data comum, é, tipo, no aniversário dela não dá um presente, não dá uma rosa, não dá um abraço, o Natal, Davi, por mais que nós sabemos que é uma, que é uma data comercial, né, dia 25 de dezembro, provavelmente não foi a data que Jesus nasceu, mas por mais que nós não acreditamos, Davi, nós devemos respeitar, né, e ele zombava, né, em vez de passar com a família, todo mundo passando com a sua família, e ele passava com o pessoal da igreja, zombando, né, até uma vez eu achei ridículo, né, porque na minha cabeça, Davi, quando você recebe o Espírito Santo, porque aquele Espírito que eles recebem lá é tudo menos o Espírito Santo, né, porque eu nunca vi um Espírito que você pode perder por assistir um vídeo seu, né, porque lá eles falam, né, Davi, se você assistir um vídeo seu, do pessoal aí que vai contra eles, que você vai perder o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, o, é tão falho, tão fraco, que você vai perdê-lo ao assistir um vídeo, mas enfim, ele, digamos, os dons do Espírito Santo seriam mansidão, né, a pessoa ser gentil, uma pessoa bondosa, eu me lembro de uma vez estar assistindo com ele, o programa do Ratinho, não sei se vocês vão lembrar aí, né, quando dava no SBT o programa do Ratinho, e o Padre Quevedo aquele, e ele falando aquelas coisas dele lá e tal, né, e ele olhando, ele falou, esse Padre Quevedo aí tá cheio de demônio, isso aí vai arder no inferno, e eu olhei pra ele, eu pensei, meu Deus, cara, isso é um homem de Deus, sabe, é, cadê aquela sede de salvar almas, de mostrar a verdade, de mostrar o verdadeiro evangelho, não, é zombando, por causa que o, aquela pessoa tinha uma religião diferente, uma crença diferente, zombando que ela ia arder no inferno, então, Davi, como eles mesmos ensinam, né, como a palavra nos ensina, que as árvores a gente conhece pelos frutos, né, então eu via nele, ele ficando frio, e tal, né, e Davi, o dinheiro todo dele ia na igreja, todo o dinheiro, chegou ao ponto de meu avô ir lá na igreja, me lembro, meu falecido avô ir lá na igreja, na sua bicicletinha velha, ameaçar o pastor, ó, você devolvou, que era o primeiro salário dele de carteira assinada, ó, o rapaz trabalhou o mês todo, pode devolver pra ele o dinheiro, sabe, ele é bobo, mas eu não, sabe, Davi, e de todo, todo o salário dele ficar lá, e como eu te falei anteriormente, de ele não dar uma rosa de cinco reais no aniversário da mãe dele, mas no aniversário do pastor eu me lembro de ele dar um relógio banhado a ouro, que na época varia mais de mil reais, isso há vinte anos, Davi, mil reais seria como uns três mil hoje, ele dando esse relógio pro pastor e na casa da mãe dele não ajudava em nada, então, Davi, são algumas coisas que eu fui vivendo, que fui, que eu fui pensando, fui obrigado a usar minha inteligência, porque lá, Davi, você não pode usar essa inteligência, lá você tem que acatar, aceitar tudo que eles falam, é como eu te falei, Davi, no áudio anterior, você, lá eles ensinam muito de você colocar Deus na parede, ó, você sacrificou o seu tudo, você tem que colocar Deus na parede, Deus, um ser, é, digno de toda honra e toda glória, ser todo poderoso, criador dos céus e da terra, eu, um mero mortal, é, falho, pecador, colocá-lo na parede, né, olha, sabe, mas o pastor, Davi, o pastor você não pode questionar, ele é uma autoridade máxima, Deus você pode, mas o pastor não, e sabe, Davi, aquele militarismo, você sabe muito bem, né, é sim senhor, não senhor, eu achava ridículo, porque o pastor, ele é um homem igual a mim, e digamos que o pastor falava, ah, pega, pega aquela vassoura lá, malandro, porque você, você sabe, né, chama de malandro, é, é uma gira, geralmente, pessoal, o pastor é aquele cara que foi bandido um dia e se converteu, nada contra, eu acredito que uma pessoa pode se converter, mas você pode ver que a maioria é isso, sabe, a maioria um dia no seu passado foi um bandido, sabe, e acabou entrando pra, pra obra, digamos, né, mas, então, é, ah, pega a vassoura lá, malandro, ah, sim senhor, e saia correndo, daí você via na casa do, da pessoa, a sua mãe com dor nas costas, na cama, ah, faça alguma coisa, não podia, mas pro pastor era na hora, aquele militarismo, sim senhor, eu achava ridículo, e eu nunca baixei cabeça assim pra pastor de, sim senhor, eu tratava igual, sabe, eu sempre fui um rapaz de fé, eu fazia, eu era dizimista, fazia meus votos, fogueira santa, eu nunca fiz, graças a Deus, sabe, eu sempre tive um pé atrás, mas, eu nunca assim, digamos, me rebaixei pra pastor, eu sempre, né, acreditei em ser um homem normal igual a mim, e, outra coisa que eu percebia, Davi, que a Universal, ela trabalha em dois pilares, sabe, duas figuras da Bíblia que eles utilizam, que é Abraão, e o diabo, Abraão pra quê? Pra te estimular a fazer votos, porque eles usam muito do sacrifício de Abraão, pra fazer você sacrificar, só que pessoal, coloque uma coisa na sua cabeça, você que tá aí dentro ainda, você que tá com aquela dúvida, Deus falou pra sacrificar, falou pra Abraão, naquele determinado momento, aquela palavra foi direcionada pra Abraão, entende? Quando ele falou com Gideão, foi com Gideão, quando ele falou com Elias, foi com Elias, não que ele vai tá falando com você, tá me entendendo? Não porque Gideão se revoltou com Deus, que você tem que se revoltar também, eram histórias diferentes, em épocas diferentes, então eles tiram de contexto, que assim como o Abraão sacrificou o seu filho, você tem que sacrificar o seu tudo também, tá me entendendo? Então os dois pilares, pra sacrifício, Abraão, tá? E pra terror psicológico, o diabo, é aquele negócio, se você sair, o diabo vai se matar, vai te matar, vai te perseguir, sua vida, você vai ter uma vida, como eles gostam de falar, você vai ficar na rua da amargura, vai dizer que você nunca ouviu isso lá, Davi, ou pessoal aí, vai dizer que vocês nunca ouviu lá, o fulano de tal saiu da Universal, tá na rua da amargura, é a expressão que eles usam, Davi, às vezes parece assim, ó, que é uma lavagem cerebral tão grande, que o... todos os pastores falam igual, se você parar pra analisar, todos falam igual, sim ou não? Não é, Davi, não é, pessoal? Entendeu? Eles todos falam igual, sabe? Então utiliza o diabo pra tocar esse terror psicológico na pessoa, né? Pra ela não abandonar a igreja. Eu me lembro muito bem, na reunião do Grupo Jovem, que tinha uns domingos, né? Sempre tinha, eu colocava aquela TV tubão, né? 29 polegadas da CCE e colocavam vídeos do fulano de tal que era ex-obreiro e saiu da obra e foi morto a facadas. O pastor, não sei o que, saiu da Universal e foi morto a tiros, sabe? Pra tocar o terror na pessoa. Eu não consigo imaginar, Davi, Jesus assustando as pessoas pra, sabe? Pra ensinar elas o evangelho, entendeu? Jesus era manso, era gentil, não trabalhava tocando o terror psicológico, no seu discípulos, entende? Então, depois você, hoje em dia, nós, graças a Deus, pessoal, nós temos a ferramenta da internet. Hoje, se você pesquisar fundo, você vai ver que aquelas pessoas que eles mostravam nem, nunca passaram nem perto de uma Universal. Eram pessoas aleatórias que morreram de forma aleatória, entende, pessoal? E naquela época ali, eles mostravam pra tocar o terror no membro, no jovem, né? E eu falar em jovem, eu perdi muito. Você que é jovem e tá escutando esse áudio, aproveite a sua vida, vá passear com os amigos, vá pra um shopping, sabe? Vá passear, porque eu perdi minha juventude, Davi, porque eu estava na Universal dos meus 15 até os 20 anos, mais ou menos. Então, digamos, a parte mais incrível da minha vida, porque hoje eu tô com 35. Vocês que são da minha idade ou mais velhos, até mesmo você, Davi, você sabe, né? Que a vida adulta, a gente é boleto, é IPTU, é IPVA, é trabalhar, é contar disso, é contar aquilo, né? Então, a gente não tem tempo, às vezes, pra um lazer, não é verdade? Agora, quando você é jovem, você pode, sabe? Você não tem compromisso, geralmente seu pai, sua mãe que bancam você, né? Então, você tem que aproveitar, jovem. Jovem, se você tá aí, aproveite, saia com os amigos. Eu, Davi, por que eu falo isso pro jovem, sabe? Porque eu perdi meu tempo todo limpando igreja. O dinheiro que eu ganhava trabalhando, eu tinha que ajudar em comprar material pra gincana do grupo jovem. Às vezes, aquele sol, o pessoal tudo curtindo com a sua família, domingão, aquele churrasquinho, né? Visitando a família, eu tava lá lavando a igreja, lavando o banheiro, pessoal, sabe? Eu vi o pastor saindo, pegando um carro, o pastor saindo arrumado, bem perfumado, aquele relogião no pulso, passeando com a família, eu lá lavando o banheiro, às vezes a sinaleira, vendendo trufa pra juntar dinheiro pra propósito, entendeu, pessoal? Então, enquanto jovens da minha idade estavam se divertindo, a gente sabe que o mundo tem muita coisa errada, mas você sair com um amigo no shopping, você namorar, não tem nada de errado, pessoal, né? E eles demonizam isso. Tanto que se você quiser namorar alguém, digamos, você tá gostando de alguém, jovem, você tem que pedir autorização pro pastor pra orar pela aquela pessoa, sabe? Até isso é controlado, a sua vida amorosa é controlada. Eles controlam a sua vida financeira, controlam, vamos dizer assim, ó, a sua vida profissional, porque na sua folga, eles sempre vão te escalar pra alguma coisa. Ou evangelizar, ou lavar banheiro, ou limpar a igreja, entendeu? Então, aproveite, jovem, aproveite a sua vida com consciência, sabe? Porque senão você vai perder a sua juventude ali. A melhor parte da sua vida você vai perder lá dentro, entendeu? E outra coisa, Davi, que eu via, que eles pregam muito de afastar a família, sabe? Por exemplo, digamos que seu pai e sua mãe são católicos, você é, você é instruído, Davi, a não falar com eles, sabe? A não falar, você sabe que é verdade, se são da Umbanda, pior ainda, sabe? E eu sempre ouvi, assim, o meu primo falar, ah, que Jesus veio pra trazer a espada, não sei o quê, eu creio que Apocalipse tá escrito, né? Creio que ele falava fora de contexto, sabe? Porque da onde Jesus, sabe? Que trouxe a graça, que deu a vida por nós naquela cruz, que levou nossos pecados sobre si, vai falar que vem pra separar, me colocar contra o meu pai, contra a minha mãe, Davi. Tu tá me entendendo? Então, assim, ó, ele era muito frio em relação ao pai e a mãe dele, porque não tinham a mesma fé, me entende? E eu achava ridículo isso, cara, sempre, família pra mim sempre foi tudo, sabe? Então, se o fulano lá era da Umbanda, você não podia falar com ele, o que que é isso? E outra, né, Davi, quem são eles pra falar de Umbanda? Pois as práticas são as mesmas, vale de sal, banho de arruda, o pastor todo de branco, vai dizer que não, pessoal, eu nunca fui em Umbanda, assim, né, eu não, eu não creio também, né? E, mas, pelos relatos que a gente vê de pessoa, que a gente vê falar, né, se você vê se o pessoal da Umbanda tá sempre de branco, é sempre utilizando de sal, arruda, e, Davi, eles metem o pau na católica, pessoal, da questão da idolatria das imagens, mas eles são idólatras também, no momento que você tá levando uma rosa pra dentro dessa casa, crendo que aquela rosa vai atrair todo o mal, você tá sendo idólatra, você está colocando a sua fé numa rosa, sabe? Você não precisa da rosa, dobra seu joelho e fala pra Jesus, entendeu? Ninguém vem ao pai senão por mim, entendeu? Então, você fala diretamente com Jesus, você não precisa de um símbolo, de uma rosa, ou um paninho mágico pra você tirar o mal da sua casa, entende, pessoal? Então, isso é idolatria também, então eles falam mal do católico, mas eles praticam as mesmas práticas, eles falam mal da Umbanda, fazem a mesma coisa, pessoal, entendeu, Davi? Então, esses foram os motivos que eu fui, que eu fui percebendo, Davi, e fui usando inteligência, pessoal, usa sua inteligência, você questionar, você ter dúvida, não é do diabo, não é do diabo, pelo contrário, é a inteligência que Deus nos deu para questionar, entendeu? Você não tem que, se o pastor falar, não é isso e Deus, sim senhor, não, você tem o direito de questionar, pessoal. Tá, Davi? Esse é o complemento do meu relato e espero que esse relato consiga alcançar pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa sair dessa corja de cães gulosos, Davi, sabe, dessa seita maldita, eu já vou me sentir gratificado, entendeu, Davi? Por uma pessoa que alcance, tá bom? Que a paz do senhor esteja com todos vocês, tá? Muito obrigado pelo espaço, Davi, e parabéns pelo seu canal, parabéns pelo excelente trabalho que você tá fazendo, tá? Você tá alcançando, pode ter certeza que você alcança muitas pessoas, muitas pessoas que estavam sofrendo lá dentro, estão sendo alcançadas pelo seu canal, pelo seu trabalho, tá bom, Davi? Muito obrigado, um abraço a todos.